E aí, olha o que o Gui ganhou, velho, foi tudo muito bem, tem uma discussão lá. Ah, não deu pra vir, esse cara cortou ele. Pra quem foi o Borão? Foi o Márcio. Foi o Márcio. Foi o MC lá, foi o Márcio. Tem uns torcendo pro Lingu Boreão no Gui, é isso? É, aí depois ganhou. Ah, sai daí da frente. Sai daí, sai daí, tá mano. Gabriel. Contra quem, contra quem? Ó, bora jogar lá dentro. Tem que gravar. Ó, vai no ponto que eu sou. Ó, Caetê! 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 Caetê, tá perguntando aqui. Que não é o rei da chamba? Agora esse é o rei da chamba. Não, não vai de mal. Teu pai, ó. Teu pai tá chegando. Gabriel, vem pra cá, Gabriel. Tô querendo fazer uma quente não, Gabriel. Vem pra cá, fica aqui. Ah, porque o pai tá pedindo o seu. Olha lá, sai assim do dedo, ó. Fala pro teu pai não travar e não joga lá. E eu tô bom no gol, hein? Hum, vai pegar aqui. O quê? Ô, eu mato. Ô, eu mato. Ô, eu mato, eu mato, eu mato. Você viu o tio que defesa? Não. Falou? Falei, rapaz. O tio, você viu a defesa do que eu fiz? Está lá? Está lá fora? O quê? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Quem foi, John? Hein, Caete? O que você tá falando? Meu pai tem seis anos e eu tenho três anos também. O que você tá falando? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Papai, filma aqui. Cadê o Padinho, João? Papai? Oi? Filma. Eu quero brincar com o Matheus. Ô Johnny, o que foi, irmão? Eu saí Deve ter saído no jogo, tem outras aí Ah, Johnny Não dá trabalho não, Fera Tá ganhando o jogo, quer bola? Quer um lenço, Johnny? Pelo amor de Deus Ele pagou? Pagou ontem Ele pagou na semifinal do campeonato Eu vou dar uma pra danar Choradeira Pelo amor de Deus Traz bola lá de Bonifá, daquela vila lá, moço Vamos ver o time aqui, fala aí, vamos ver O John, o John, o John cai de Bonifá, só vem Ah, Kikei fez o rolo aqui, ó Com o Caetê, você lembra, Caetê? Daqui a pouco só pode ser reclamada do campo, da grama Você vai matar seco, ele? Você brigou com o cara na lateral lá, o Leandro deu uma opção Gabriel, pra cá, pai Gabriel, vem pra cá, Gabriel Aqui não, o que? Sai muito gol? O jogo dele? Não, não sei, então Eu tô louco, então Não, mas não sai mais de... Aqui, eu tô focando contra o time que tomou de gol Sete, cinco, cinco, cinco... Quanto tempo eu falo? Quatro, hein? Daí eu vou apanhar, menos de três em meio, você apanhar Dá um, dois, 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 dois Nossa! O Caetê brigou com o cara na lateral Lá, lá, no frigorífico, não foi? Você tava, não tava? Não, eu fiquei sabendo Contra o Real É, aí o Leandro deu um saco Ótimo, aquele do... Feio! Do Cristiano Tá boa briga na hora Tá boa briga Tá boa briga Tava, tava Leandro, Matos Grosso, Marcos Paulo, Rodrigão Só tinha pequenininho O único branquinho, tinha que tirar o Caetá O cara deu um pedalo ali, o que tinha apostado aqui Niquem? Pode ser, pô Quem que era o único? O único branco era o Caetá O cara deu um pedalo ali, né? Não vai sair, calma! Ei! Oi, nada! Nada! Não, calma ela Oi! Vai no desato, no pé dele, consegue? Ó Tentei, eu vou estar com ela Mais três, vem, valeu? Na beira da linha É? É, não, é um foco Ô, tivesse com implante Esse cara é foda Esse cara é foda Para cinco, então Na grade, ó Pra lá É que na beira tem muito mais opção, né? Vem, faz aí, faz aí Vai no desato Vai no desato Vai no desato Vai no desato Virando da linha aqui também É meu foco, olha aí Ó, o gordinho lá faz um pivô bem, mano Lá do limitado O Gui já deixou um pivô na orelha do final Tá dois ainda Dois a zero Falou com o rapaz lá? Boa, Luquinha, boa, vamos acordar, vamos acordar. Boa, Luquinha, boa, vamos acordar, vamos acordar. Boa, Luquinha, boa, vamos acordar, vamos acordar. O Mauro está para a praia. Está certo ele, viu? Não é que certo. Agora pode, Luciano. Vai dentro, vai dentro. Boa, Luquina! Até o final. Pegar o quê? Eu? Eu fui, mano. Joguei ele lá no quadro do... Eu errei logo. É nem em Santos. Nossa, uma delícia, cara. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria um apartamentinho, velho. Na praia. Nem em Santos, velho. Olha aí, do lado aí. Mais um lá! Mais um lá! Nossa! A gente se vê por aqui. Agora que o Zé vai buscar a bola lá, ó. Olha o Zinho. Nossa, o Zinho estava ruim antes, hein? O Zinho! O Zinho estava lá embaixo. Nossa, ele estava ruim. O Zinho estava ruim. O Zinho estava ruim. O Zinho estava ruim. O Zinho estava ruim mesmo, então? Não, você não tem noção. Acho que tem um cara com ele que estava fazendo a forma de ir embora. Por que você andou de cabeça? Ele poderia deixar o carro dele lá, porque ele não sabia onde estava o carro. Ele deixou ele ir embora. Têm uma boba, né? Sério? O Nelton estava com ele também? O Nelton? Ah, tinha um... não. Era um cara da Mira que estava com ele lá. Tá facção, hein? Meu Deus. Tem um cara que estava com um pavote aí, falou. O pessoal só dava de bota. Se tiver ela, aquele era calpão. Está no lugar errado, tá? Está no lugar errado, tá? Ô, Léo! Pega essa bola, Léo! Não! Lá no Léozinho, porra! Não para não, Léo! Não para não, Léo! Ô, pai! Juve e bonde. Não dá uma chave. Você tem que torcer para quem? Tem que torcer para o bonde, né? Estourou! Estourou não! Estourou ou não estourou? Aqui, ó! Estourou não, hein? Estourou não, mas... Dá aí, dá aí, Ticão! Vamos ver? Descascou, né? Bixi, agora o Rafa não dorme, velho! Está um caralho, mano! Pode ser as armas no fundo ou, Rafa? Está valendo! Está valendo! Vire aí, vire aí! Sorte que o Caetê vai me dar umas três gols agora! Nova! O que é isso aí? É mesmo? Volta é teu, Caetê! Tem meu primo, mas eu volto não sei, então! Carodinho! Será que ganha? Não tem ganha, né? Não tem ganha, né? Não tem ganha! Não tem ganha! Não tem ganha! Espera aí! Você quer cobrar as bolas? Agora manda um palpite agora, você vê aqui! Uma bola ali! Esses dois tem empate! Ah, o melhor em diante, olha! Olha! O melhor em diante é o caldo! Só no jogo! Não vai falar da morte, da guerra, da promoção, do amor! É o meu primo! Agora, só no jogo! Cuidou ao bom, eu morro em jogo banho! Cuidou ao bom, eu morro em jogo banho! Oia, esse cara abriu, mano. Esse cara aqui é bom, cara. Bom pra caralho. É, o último deles é bom. O seis aqui é muito bom. O gordinho pivô é bom. Olha o chagrinho, olha o chagrinho. O que é que vai lá? O que é que vai lá? Ai, valeu. Eu peguei o... Ai, guarda. Golaço. Aí, ó. Aí, ó. Fizendo ele, ó. Fala dele. Fala dele. Jogadaço desse cara, hein, mano. Que isso, Gil? Não vai ser aqui, não. É lá no campo, não. Eu peguei o... Moleque, é bom? É bom. Certíssimo, certíssimo. Tem dois. Ele tem uma cagada. Te acertando. Caralho. Sobrou. Verdez tá fora. Depende, né? Tem outro jogo depois. O Bayern não perde, cara. Também acho que não, né? Massa. Perdeu, cara, mano. Tudo, tudo, tudo. O Bayern K2 ontem, mano. Vocês viram? Ah, eu não postei no grupo. Não é, ó. 4x4, velho. Lá em Nova Aliança. Meu pai do céu. Nossa, tem jogo lá em Nova Aliança? O Bayern? O Bayern Jogo K2 ontem lá, mano. O Bayern de Nova Aliança? O Bayern de Nova Aliança. O Bayern de Moleque? Não, mano. Vai lá, batalha. Ferigo, né, mano? É de Rio Preto, não é? Não sei, não só um. Capaz, porque Rio Preto é do ladinho ali também, né? Tá, já tá no segundo tempo. O Bayern de Nova Aliança, né? Se fazer falta a beba e levar o carretão amarelo, a gente não precisava fazer uma falta Estou aqui no campo do Boca, em cima, no campo de defesa dos caras É o que eu falei ali na defesa dos caras É o que eu falei ali na defesa dos caras É o que eu falei ali na defesa dos caras É o cara de pichu, é um fazio, é um leo, os caras chutavam forte Entendi Entendi Fui mal, foi mal Fui mal, comércio Oi João Paulo, oi João Paulo É, nós queremos caçar a rua, nós fazemos briga Entendi Quem? João Paulo, o que é a substituição? Não, não, não Pode ir, Leandro Vou colocar mais pra trás, eu não estou aguentando Falou pra mim aqui agora Nossa, que defesa Amigo, amigo, amigo Pelo, si,öl, bom Vou fazer um pouquinho Se você dar direto pra mim, tá certo E quanto você tem que pagar pra ele ler? Você ainda prendia? E aí vai morrer a dívida, que tem que ser, é isso ou não? Pegou por 3 contas, nossa jogadaça, olha a defesaça mano, tá valendo, não é falando. Olha o Jeff, olha o tempo, tem que fazer, tem que marcar isso daí caramba, tem que ser errado, tem que fazer, você fica aí também, não converte com ninguém, a gente é o saco. Ei, vem aqui. Calma Fernando. Calma. Dois guardas levou para ele ficar sobrando, nunca vi mim, ele ficava com sobra. Não tô falando pra você não Júlio, você que errou, quem que tava sobrando que errou. Mas ninguém tava sobrando, Gabriel, o cara recebeu a bola sozinho, como não tava sobrando. Então isso, é isso que eu tô falando. Ei, acompanha! Vai na bola, vai na bola. 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 Vai na área, vai na área. Vai na área, vai na área. Vai! Distribui, Igor. Um ponto, duas, três vezes. Um ponto, dois, um próximo. Cadê um chupão, o Huguinho? Pô, o Huguinho? Um, 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 um. Um, um. Um pouquinho do cedo aí, manda esse de cedo lá. Vai fazer de cedo não. Vamos fazer um, um, tem um, tem um, tem um, três e pouco cotação de um. Tem um, tem um, tem um. Não, Gabriel, não. Obre-hanc, ah, cedo no word, cedo é tudo cedo. Futebol é jogado e uma barilha é pescada, tem que respeitar, é rápido seco, não empate, ele. Qualquer outro, nice, nice. E botar o Celta de Vivo aqui, está 1 a 0 já, está 1 a 52. Nem aqui, nem no Santo, nem no lugar nenhum. Está 1 a 0 para ele, está 1 a 52, mas é fora, né? Ficado, né? Ficou um gosto no tempo, ele pata para o dinheiro, que uma foda. Caiteia, aposta a torno de São Paulo que você vai ganhar no ar. Vai, 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 vai ali. A banca. O importante, você não precisa mostrar, eu sei que a gente vai ganhar o Juventus aqui, a gente vai mostrar o Juventus, entendeu? Que era horrível. Hoje você está... Era horrível. 80 por cento. Nice. Ponta aqui da Criamonte, é isso? Água. Ó, abre aqui garoto, acho que a ponta está aí debaixo. Tá à vontade aí. Ó, e fala para o Johnny parar de chorar, hein? Fala que está muito chorão. Você dá do 1 em 23 aqui só? Ah, mas você vê essa aqui ó, a bola, novinha ó, bateu aqui no galho e aqui ó. Não tem culpa. Ó, vai estar em alguma ponta aí debaixo garoto. Sim, vai agarrar a régua do meu negócio, tá bom. Ó, o buceta. Opa. Percedeu errado esse vídeo. Você vai não, Robertão ou na Bete? É eu? Tá bem? Nice, ganha demais. Vai aí, tá de novo. Nice, quis, voltou? Já tem? Hã? Mais de... Hã? Mais de 10 que aquele primeiro tempo, mais de 3 de um jogo. Não vai dizer que colocou quando saiu, pegou o rapazinho. Com nice, né? Mais de meio. Mais de um. Mais de um. Mais de 3 de um jogo. Jogo inteiro? Jogo inteiro? Jogo inteiro? É. Tem só um jogo não, 0-1. Tem que expulsar aí. Tem que expulsar. Tem que expulsar. Isso aí só se pode? Mas aqui é uns dois, né? Aqui é o meu. Ah, você fala pra ele. É, pra ele. Aí, ó. Não, pra ele. Não, pra ele. Após ferro dos jogos. Todo mundo, filho da puta. Vai tomar no teu e.. Arrombadão pro Caralho. Pelo amor de Deus. Ele mesmo. Pelo amor de Deus. ала, pelando e fanợ do cúrgios. Não, cراceu, palmeira. Pronto num de um. Pronto num depoço. Expulsou, Palermo? Claro pra com o que irmão. Compalhou. Expulsou? Expulsou. Tem falta de goleiro de verdadeya. Então você botou aqui mais de... Mais de... Cantei pra um goleiro? É. E o outro jogo? Qual jogo foi? O Berrento e o Arnais. Bom, pra caralho. O que? É o Willian, mano. Foi uma defesa do primeiro tempo ali, irmão. A Améria, contra o Améria. Conta o que? Ele seco. Então é seco. O mesmo espaço do meu tempo. O que? Um gol. E essa aqui é de quem? Não botam tudo aqui dentro. Tem uma mochila aqui em cima do banco. De quem essa bolsa aqui? É nossa. É dos Camarões aí, eu acho, Demarzão. Tem uma mochila. Ah tá, acho que deve ser. É um novo sound aqui. O jogo inteiro? Mais de três e meio? Não, pouco hoje. Por quem? Tem uma mochila. Mais de cinco e meio. Mais de cinco e meio. Eu sei que também tem um jogo. Eu sei. Quanto a odd dele? Um e quarenta. Só pelo meio, perdi! E qualquer coisa aqui também. Mas não adianta, mas vai dar uma menos. Cinco? É. Vai ganhar? Vai ganhar? Vai ganhar. Qual deu a odd? Qual deu a odd? Quatro e vencei. Gabriel! Agora sim Gabriel. Quietinho, sem se mover. Agora você tá chique. Meu pai já tá vindo. Pera aí. Henrique, ó. Alô? Tá piscando a minha filha. Se eu não vim, eu não pego o seu. Eu também sou a t-shirt. Eu também sou a t-shirt também aqui. Como chama esse time aí, você falou? Tá com o começo do jogo. Como chama ele aqui, ó. Como chama ele aqui? Não, não, não. Quanto que é o... Como chama ele, você falou? Quanto que é o... Como chama ele, você falou? Quanto que é o... E aí, na mordia... Tá aí, ó. Tá nois e seis por dia, tá? É bom, hein? Pode dar aonde? Quatro, quarenta e sete. Fábio, fábio, fábio! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Aí, ó! Valeu, Fábio! Aê, ó! Fábio, fábio, fábio! A bola, a bola, a bola! Fábio, 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 fábio! Fábio, fábio, fábio! Fábio, fábio, fábio! Fábio, fábio, fábio! Dois, dois, né? Dois e meia e dois e um de hora, isso, né? E aí, ó! É, depois eu vou fazer o jogo depois do agosto, né? O meio-dia começa pra mim! Aí, Gabriel! Ó, ó, cara aí! Ó, ó, cara aí! Ó, mano! Pra quem também? Pra quem também? A gente vai pegar, mano! Vocês vão jogar prata, moço! Foi de palata, mano! Tá atrás de palata! Aí! Pô, tem um jogador! Aí cê dá, né, Rogério! Cusão! Aí cê dá, né? Lá na primavera, bola! Aqui não foi! Esse tá menor! Tá demorando demais! Cê dá uma encostadinha no portão aí? Mota aí! Mota aí! Só aqui, Gabriel! Vamos! 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 Um a menos, tá, moço? Só fica esse cuzão aí! Fala no culo do caralho esses dias aí! Rapaz, tava com a bola dominada! Como tem que dar falta? O goleiro mesmo falou que foi em falta! Tava com a bola dominada, amigo! Como tem mais falta? O goleiro falou que foi em falta! O goleiro falou que foi em falta! Cê já passou em quanto jogo? Cinco reais, caralho! Quanto jogo que cê já passou? Jogo? Joga cinco, caralho! Ele dá uma pagadinha, né? Um real pro jogo? Hã? Não! Um real mais de dez jogos! Ah, não! Joga cinco reais, então, caralho! Nada! Vamos! 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 Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Aqui! Olha isso! Vá, boa! É internacional isso! Quem joga tão grande aí? Não! Podemos замaninho! VaiES 연 joga hoje, hein? Esse semana mais de quem! É? Vai fazendo banho? Pro никогда que é pra achar nele aqui! É! Fala, fala! Fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala! Por Rússia! Tá pra pegar uma zebra aqui, hein? Fala, não vai seguir. Falar! Difícil jogo, hein? Fala, Fala! Mais falta jogar... Ações duplas, fora empate. Vai empagar pouco. Fala, fala! Quanta, Fala? Fala, Fala, Fala! Deu ponta, fala. Fala, fala! Fala, Fala. Fala, Fala, fala! Fala, Fala! Fala, é só quem tá caído lá? Júlio, está bem? Salou, mano, muito quente. Está bem correndo demais. Foi melhor que eu jogo, hein? Foi. Não, mesmo. Vai correndo no sol quente, hein? Só quente não é bom nem começar. Brasim, só abrir aqui, ó. A mangueira está aí de baixo, ó. Está lá de baixo, né? Não vê nada. Não quero ver pedalado, não quero ver pedalado. Não quero ver pedalado. Vai lá. Vai. Sporting o quê? Achou? Beleza. Rafa, toma aqui. Um minutinho. Sporting aqui. Sem falta. Conta quem quer. Sem falta. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora. Tá? Eu acho. Por que eu não acho que ele é? Tem o fim. Tem o penúltimo. É? Tem o penúltimo. Pronto! Espera aí. Por que eu não estou achando ele aqui? Qual chamotinho? Pio Ave. Tá põe a laranja? Tá põe a laranja? Que isso?